Saudações terráqueos, observem o que essas duas criaturas vão fazer neste momento. Manhã de segunda-feira, dia 21, e esses dois camaradinhas estão prontos para articular um furto na cidade de Itambé, na pequenina mata norte do estado de Pernambuco, nordeste brasileiro. Primeiro, antes de tudo, vamos dar uma pausa para fazer um pipizinho, marcando o território aqui, bem próximo ao bairro do Buracão, precisamente na rua 15 de novembro. A gaiola está lá na parede, é um papacapim engaiolado. E aí, essas criaturas estão articulando para dar o bote no momento certo, né? Eles vieram, sentindo o quadro de esportes de Itambé, sentindo o Buracão. Agora estão se preparando ali para rodear a rua, dar aquela volta, né? E aí, voltar novamente, né? Lembrando, pessoal, que isso é um vídeo gravado, tá? Esse fato aconteceu no dia 21, segunda-feira, né? Pela manhã, segunda-feira pela manhã, tá? Deixar bem claro aqui para os internautas que estão assistindo, Lá vem eles ali, pararam, ficaram um bom tempo ali, debaixo das árvores. E após isso aí, eles foram dar o bote do papacapim. Pois é. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, chegando por ali de bobeira. Vai chegando... Isso aí já é uma cena, né, pessoal? Ele vai chegar ali, o dono do papacapim tá ali. Olha, olha, pegou, deu o bote. Correu, correu, pega! Pega! Pega, vovô! Eita! Fazer o quê? Não deu, né? Ah, brechando ali, ele deu aquela brechada. Antes de dar o bote, ele deu aquela brechada. Lá o outro, lá o outro, lá deu outra brechada. E lá vem, lá vem, lá vem. Por outro ângulo, por outro ângulo exclusivo da PBPE TV. Lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem, lá vem, lá vem. Pegou, pegou, correu, correu. Pega, pega! E levaram o papacapim do vovô. E pra finalizar essa imagem, vamos ouvir o papacapim Tui Tui original. E pra finalizar essa imagem, vamos... E agora vem, lá vem aqui a mesa. Vamos, vamos lá. E aí vem, lá vem. E aí vem. E aí vem. Tchau, tchau.